Salve, salve aí galera do canal Cadê a mamãe? Vem cá, bora falar aqui, ó Pra galera Galera, pra quem não sabe O meu irmão Leonardo sofreu um acidente Aí de moto, beleza? Tá aqui ele, ó, bonitinho Tá aleijado Agora aí, ó Deixar de ser temoso A gente avisava pra ele Né, mãe? Cuidado na porra dessa moto Cuidado, anda devagar, mano Tá aí, ó É barbadão Igual tu também, não adianta tu falar dele Que é o sujo falando do mal lavado Quem, eu? Tá bem, eu vou chutar nessa moto aí mesmo Igual o Léo Tá aí aleijado agora Tá comendo o que, Léo? Sopa Sopa de que mesmo? Cabeça de galo Né, Kiko? Né, Kiko? Tá comendo cabeça de galo, Kiko? Tá comendo uma cabeça de galo Olha o Kiko e esse telecom, moleque Melhor do nós, vai Vê, Kiko A gente não avisava É que tá dando grau Tá aí, dá de grau agora na tua perna aí Né, Cendoco? Te sai de mim que eu vou te dar de porrada daqui Que a senhora fala pra esses caras aí, mãe Que andam empinando pneu de moto Não, pros caras eu não falo nada Eu falo pra ti com o Thiago Não tem nada a ver com a vida dos outros Não, mas fala pros caras também Que a esperma que não é só o Léo que tira essas ondas aí não Os caras aqui também, fala aí O problema é deles Não acerta o relógio de vocês com o dos outros Porque o de vocês quem acerta sou eu na peia Se fizer o contrário Sai, sai! Será que nem um tempo você já tá de bem, não? Não, é sério, é sério, mãe Fala aí pros caras aí Não vou falar Falou, mãe Que o Léo aí dando um mau exemplo A única coisa que eu falo é que cachorro que engole osso Porque no seu cu se confia Então, se estão dando grau pra cair Cai e depois vão sofrer aí, ó Olha aí, ó Aleijado aí, ó, de muleta Tá lindo agora É, mãe Vem cá, mãe, vem cá, é sério É sério, fala pros caras aí Que a senhora... Não vou falar nada que eu não tenho nada a ver Pessoal que andam dando grau aí Mas o Léo é youtuber junto com nós aqui Tem que dar exemplo pessoal Não ficar caindo de moto aí Ele já pegou o dele Com os outros eu não tenho nada Mas ele já pegou o dele Aí, ó Tá falando, tá falando e não faz parte? Bonitinho tá a perna dele agora Eu vou nem mostrar pra vocês Senão vocês vão vomitar Galera Só enxada Só enxada Tem que avisar pra você ficar com cuidado Bate nele Por que que tu bate nele? Volta aqui, Thiago Volta, volta, volta Volta Mas você vai me bater também Volta, Thiago Bora, volta Vai me bater, mãe Volta Se eu for aí eu vou te arrepiar na sandália Volta Volta Volta, vem pedir desculpa Pera aí, mãe Vem pedir desculpa Mas você vai me bater aí, ó Vem Deixa a sandália aí no chão Ai, 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 ai Volta, volta, volta Volta Volta, volta Vai Volta Pede desculpa pro teu irmão Bora Não, mãe Pede desculpa Puteu Ai, ai Pede, pede desculpa Quem bate nele só é eu que posso bater Tu não, não Pede desculpa Desculpa, maninho Tá com graça ainda pra tupar minha cara Tu tá com graça ainda pra minha cara